O governo da Argentina decretou dois dias de luto nacional após o acidente ferroviário que deixou 50 mortos e 676 feridos. Enquanto isso, continuam as investigações para determinar as causas da tragédia. O pânico e o desespero tomaram conta dos 800 passageiros que estavam a bordo do trem de Sarmento que se dirigia a estação 11, em Buenos Aires. Alguns usuários contam o momento de horror que viveram. Uma explosão. Caímos todos no chão. As pessoas caíam por cima. Horrível. Estou bem, abalada, mas bem. Eram só golpes. Estouros de vidros, pessoas caídas, pessoas desesperadas que estavam bem desesperadas para sair. Pisavam as pessoas que estavam no chão. Tinham pessoas que pediam calma, que por favor, já que estávamos bem, que tentássemos estar tranquilos. E não, ao contrário, era um desespero. O ocorrido foi considerado um acidente, embora continuem as investigações para determinar as causas. As autoridades apontam que o trem estava dentro dos parâmetros regulares. A 40 metros dos para-choques, ele estava a 20 quilômetros por hora. Era a velocidade normal dos trens. Aí está a parte do acidente, a incógnita, a responsabilidade, que nós não sabemos o que aconteceu nesses últimos 40 metros. O acidente aconteceu na Estação 11, quando o trem não freou e chocou contra a barreira de contenção da plataforma. 200 feridos estão em estado grave. Este é considerado o segundo acidente ferroviário mais grave da história de Buenos Aires. Estação 11, quando o trem não freou e chocou contra a barreira de contenção da plataforma. Estação 11, quando o trem não freou e chocou contra a barreira de contenção da plataforma. Estação 11, quando o trem não freou e chocou contra a barreira de contenção da plataforma.